Fala aí galera, estamos aí no dia a dia da oficina, aqui na Peninha Autogás de Piedade E galera, olha só, eu estou com o carro do Francisco, uma Jack, uma T60 210 Turbo 516 válvulas, só gasolina, fizemos aqui uma programação do carro agora E galera, uma carreta, pensa no carro bonito hein, bonito e top E vou falar um negócio, esse carro ele tem algumas particularidades na hora de fazer o ajuste nele Os carros turbo sempre tem um diferencial na hora de fazer a programação né Mas acabamos de fazer o teste aqui agora, andamos com o carro com o ar ligado O carro está filé, está lisinho e vou mostrar um pouquinho desse detalhe da instalação para vocês Beleza? E olha a caixinha computadora, olha onde que a gente colocou ela galera Sempre aquele detalhezinho que eu sempre falo nos vídeos Luxo né, que ele comuta de um combustível para o outro, olha o contagiro Olha, gasolina GNV Nem se mexe Olha, GNV Não é isso Francisco? Perfeito, perfeito Top demais hein, vamos mostrar lá a instalação como é que ficou lá na frente? Vamos Cilindrão de 60 litros, vamos ver lá na frente lá É isso aí galera, está com o kit BRC Olha onde colocamos os vigetores Bem compactado galera, olha Top demais, central do GNV Redutor Estava trabalhando retondinho galera, olha Top demais hein, é isso aí galera, olha como é que essa nave está bonita Top demais hein, ó Show hein Está lindo demais esse carro hein É isso aí galera, pensou em GNV o kit BRC, estou aqui para te atender Show Francisco Francisco, ótimo Top demais né Muito, muito, bem no ponto Ficou perfeito Show Um abraço galera, até a próxima